E aí galera, estou aqui com o Geninho Guerra, grande cartunista, escutou. O cara que me inspirou muito nesse projeto, representando a minha classe de cartunistas, desenhistas. Me inspirei muito mesmo e queria saber quais foram suas impressões, Geninho. Você gostou de fazer parte dessa seleção de artistas? Claro, pra mim é uma honra, né? Ser homenageado na marca do Túlio, grande colega do traço. O livro está muito bacana, gente. Acho que vale a pena vocês adquirirem. E além de tudo, é para o Hospital Trova Bárbara. Pra quem não conhece Itabeira, eu toque o Tele Santana, que todo mundo passei perto. Esse cara que escupiu o Carlos Drummond também Itabeira. Conheço o trabalho dele, Geninho Guerra, que é o Ferro. Parabéns, viu? Valeu o Ferro.